E bem-vindos ao Ataque da Casa. Yes, bem-vindos ao Ataque da Casa. Estamos de volta com Undertale. Não, pera. Cara, eu tô bugando. São muitos episódios gravados em sequência. Na moral, são muitos mesmo. Eu preciso comer, sei lá. É sério? É verdade, eu tô com fome também. É, vocês estão vendo a visão do Emissu. Porque eu vou comer. É sério? Vai indo aí, cara. Vocês estão aí. Vocês estão falando, gente. São várias câmeras. Mais alguma coisa pra eu comer aí? Por favor. A minha visão é mais chata, meu. É eu quebrando o Besidion. Cara, se pudesse transferir minha visão pra tal do Ricardo. Fazer uns negócios loucos assim. Achei mais carvão ali. Então, Emissu, como estão as coisas aí? Ah, não tem Wi-Fi. Conversa entre si. Então, eu queria que você viesse aqui, Mickey. Filho, eu não sei quando eu vou conseguir sair daqui. Filho. Sério. É, onde você tá? Na puta que pariu. Uma boa localização. Sério, eu... Só preciso ter uma noção. Eu tô... X... Menos 60. Z... 103. É sério? Sério. Fuck. Porque eu caí dentro da... Eu, no momento, tô pegando o Besidion. Você tá pegando o Besidion? Sim. Minha picareta vai quebrar de novo. Nossa, a minha vontade lá na outra pirâmide é muito grande. Eu tô com uma vontade grande. Sim. De quantas obsidias será que a gente precisa pra fazer o portal? São 3 embaixo... 16? É. 3 embaixo, 3 em cima e 4 em cada lado. Isso parece música de samba, de pagode. 3 embaixo, 2 em cima, 1 de cada lado. Ok. Vamos pegar bonitamente toda a obsidia necessária. Eu tô com bastante carvão. Cara, Minecraft é realmente uma parada que... Eu tô com 7 inteiro mais 20. Eu tô com 64 mais 20 de carvão. Então, Minecraft é realmente uma parada muito terapêutica, tá ligado? Você fica jogando... Sim. E você fica muito sussa. Você fica tranquilaço. Eu queria muito que alguém viesse me ajudar. Calma que eu tô conseguindo chegar perto da... Não, não ia adiantar. Você não tem coisa de diamante, de qualquer jeito. Não. Então... Eu queria um apoio moral. Eu queria alguém pra me dar um abraço. Quebrou. Quebrou. Ah, é muito chato, caralho. É sério? Cu. Tá escuro. Pronto. Cu tá escuro. Ah, o cu é escuro mesmo. Querendo ou não. Pensa que não, meu. Usa outra picareta. Ah, meu Deus. É muito chato. Ah, meu Deus. É muito chato. Demora? É muito chato. Eu tô com muito tédio. Calma, vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus. Ok, eu tô perto da superfície. Tá caindo areia. Ah, você tá perto da casa? Não sei. Peraí, você tá no subterrâneo? Eu tava no subterrâneo. Eu falei que eu tava no menos 60. Puts, então você achou diamante, pelo menos? Ui, não. Eu acabei de perder um obsidian. Eu achei bastante ferro. Eu achei bastante ferro e bastante cobre. Ai, cheguei. Deus do céu, onde eu tô? Ui? Eu vou botar umas tochas da Tori aqui, perto de onde eu voltei. Calma. É, deixa eu... Pra ninguém cair perto. Dá pra viajar aqui, tomar as tochas lá embaixo, então. Mano. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu, bitch. Não, é nem mano do céu mesmo. Que? Céu, bitch. Porque tem uns cantos muito aleatórios aqui. Obrigada, Ricardo. Oh, tem café. Você tá bem? Nossa. Oi. Você tá bem? O quê? Comida. Isso claramente não é comida. Bolacha? Bolacha eu quero. Eu tô numa missão aqui meio perigosa. Hum. Que é de acabar com todas as lavas. Consegui? Eu acho que eu consegui. O quê? É, tirar todas as lavas. Ah, conseguiu? Não, não consegui. Vixe. Ah, fuck you. Opa, valeu. Voltei. Aê. Aê. Então, eu tô com 10. What? Eu vi alguma coisa passar do meu lado, meu. Olha, chuva. Ah, é muito chato. Nossa, eu perdi minhas experiências. Como? Quantas experiências você tá, Emerson? 15. Você tá com quantas? Ah, você pegou minhas experiências. Ah, tá explicado. É verdade. Tá de boa, tá de boa. Foi mal. Tá suça. Qual a nossa experiência é? É, você usa ela pra encantar os itens. Hum. Então, ou seja, provavelmente alguém aqui deve tá, deve ter que estar com muita experiência. Muita experiência. Ah, meu Deus. A gente vai fazer um spawn killer de monstro depois. Uhum. Eita, lava. Eu só achei lava. Poxa, bom. Seria bom você achar diamante. Infelizmente, eu só achei lava por enquanto. É, você tá no nível do diamante? Ah, não, eu consegui voltar pra superfície. Ah, mas você tava no nível do diamante? Ela tava tentando a mó tempão sair. Não tinha achado nenhum diamante até lá. Mas é que tem um nível, que é o último, que é onde tem diamante. Ah, mas acho que dá pra voltar pra lá. Ok, eu já tenho 18. Eu já fui querendo voltar, tá ligado? Tem 18 quermes. É, obsidians. Ah. Você precisa fazer o flint. Minhas botas? Eu já tenho mais que 18, na real. Você tá com as minhas botas? Eu, não. Eu não tenho armadura, tá? Caramba, minhas botas ficou lá. É verdade, você não tem armadura. Ah, eu vou fazer uma de ouro, o que seja. Tem ouro pra caramba aqui, na moral. Ah, meu. Finalmente. Ah, droga, velho. Isso aqui ainda tá pela metade. Confusão da pega. Ok. É, eu vou ver se as vacas... Não, eu não vou, não. Essas vacas? Vou ver essas vacas. Eu ia ver se as vacas conseguem reproduzir. Uma vaca cresceu, cresceu. Acho que é dois dias pra uma vaca crescer. É, você tem que fazer incesto com elas agora. Infelizmente. Ai, meu Deus. Vai acontecer de um jeito ou de outro, inevitável. Pera. Oh, que gostoso. 19. Oh, que gostoso incesto. Oh, que gostoso incesto. Não, é que eu tava há muito tempo. Inclusive, vai ser aqui, ó. Ricardo. Agora você descobri pra que serve. O que? Essa parada aqui em cima. Pera aí, deixa eu ver. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai ser ali em cima o portal. Oh, quase. Mickey, onde está você? É, onde está Mickey? Caralho, esse portal é o portal mais foda do mundo. Sim, parabéns, Emerson. O que? O portal vai ser aqui, ó. Vai ser em cima. Lá em cima. Cadê você, Mickey? Eu acho que eu dou pro outro lado e fica melhor. Cadê? Eu acho uma pergunta. Sério, fala a posição aí. Eu tô menos 212. Mas você tá no chão? No subterrâneo? Não, eu tô em cima. Vamos lá, vai. Vai, Mickey. Menos, calma que eu tô tentando diminuir o meu menos. Menos 212? Menos 212. Onde você tá vendo no XYZ? Sim. É engraçado porque eu já tinha falado que isso aqui era uma parada meio satânica. E a gente vai pro inferno agora usando a parada. Menos 212 e o Z 46. Fica melhor pra cá, na verdade. Fuck, meu. Ok. Menos 212. Calaio, Mickey, você está muito longe. Towards negativo e X, não. Menos 212 negativo? O X é menos 212? Isso, eu tô tentando ir pro menos o X menos grande. O quê? Aumentar o X, no caso. É. Tá, eu tô menos já. Eu tô no menos. Eu achei galinha e ovo. Querida, cê de menos. Oi? Eu achei galinha e ovo. Ah, mata as galinhas. Você precisa do, a gente precisa do, a gente precisa do, do, das penas. Ah, das penas. Mickey, eu acho que eu estou chegando perto de você. Você tá no deserto? Não, ó. Tem grama aqui. Grama pra caralho. Pera aí. Menos 212 e o Z é o quê? Calma, confirmar aqui. 28. Eu posso comer cenouras? 28 pra cá. Eu posso comer cenouras? Eu tô usando cenouras pra comer aqui, porque só tinha isso. Eu comi cenouras. Eu vou começar a construir o portal. Você colocou tochas aleatórias no cocômic. Coloquei, é pra não ficar só. Eu sei onde você tá, então. Alguém pode me dizer... É... Ui, pera, eu fiz bosta. Ui, sou burro. Burrão. Alguém sabe como é que faz? São duas embaixo. São três... É, são três... Mickey. Oi. São três... Tá, vai, vai. Continua o processo. São três. Três embaixo, três em cima e quatro... E quatro de altura. Tipo, três, aí quatro pra cima e depois faz com mais três. Três embaixo, aqui, né? Três. Isso. Uma, duas, três. Aí. Ah, eu acho que é... Bota uma aqui do lado. Eu não sei se é quatro com quatro. Um. É dezesseis, né? Mickey. Oi. Posição. Dois, três. Ahn? Menos cento e oitenta e cinco, trinta e nove. Menos cento e oitenta e cinco, trinta e nove. Tem galinhas, eu botei tochas aleatórias. Trinta e nove. Um. Achei você. Oi. Dois. Olá. Tô matando galinha. É três mesmo, Mickey? Eu acho que é quatro por quatro. Desculpa. Ai, tem um bumbi aqui. Cuidado. Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é quatro por quatro. Tipo... Tipo, quatro total, tá ligado? Fecha o quadradinho bonitinho. Entendeu? Hum... Aonde você colocou pedra e areia? Não é assim aqui? Não. Não? Não. Não? É um a mais então? Sim. Show, moleque. Aí onde você tá... Do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Ai, caralho, um zumbi. Meu Deus. Deixa do jeito que tá. Do jeito que tá, você coloca mais uma aí em cima. E aí fecha. E fecha. Só que aí você vai fechar os que você não colocou obsidian. Você vai colocar obsidian. Precisa de obsidian? Precisa de um quadrado. Tá com espada, Mickey? Tá quebrando. Deixa eu ver se eu tenho alguma espada. Tem bolhas. Aqui, ó. Pronto. Vem cá. Onde? É assim, Mickey? Você não tinha me visto? Eu acho que isso não é quadrado, Mickey. Não, eu falei isso. Isso onde você colocou outras coisas, você vai ter que tirar e colocar obsidian. Por quê? Pra ficar um quadrado. Como assim? Tá vendo? Hoje tem areia. Aqui do lado, você tá falando? Isso. Mas por quê? Pra fechar um quadrado. Mas não é um... Precisa ser um quadrado. Eu acho que não é um quadrado. Eu acho que é tipo uma porta. Então. É um retângulo. Isso. É um retângulo, isso mesmo. Só que do jeito que tá, tá tipo uma bola. Você tem que colocar nos cantos também. Ah, nos cantos. Nas arestas. Eu acho que é um a mais. É umas arestas, Emerson. É nas arestas. Eu lembro perfeitamente que é. Eu também lembro. Eu já fiz isso. Eu sei como que é, caralho. Tá bom, calma. Por que você é tão teimoso, Emerson? É. Depois fala que eu sou estressada. Caraca, cara. Desculpa, meu. Pô. Na moral. É, a gente precisa de isqueiro, né? É, é verdade. Tem aqui pra fazer? Olha, tinha gravel no lugar que eu tava. Gravel. Você precisava de uma pá pra pegar... Eu tenho pá. Você tem? Eu sinto que não tem. Vamos lá, vamos lá. Pegar, Mickey? Fuck, não tem flint, velho. A gente vai pegar. Cadê você? Agora. Olha, agora... Você consegue ver algum outro lugar com... Eu vou rapidão ver no online como é que faz. O quê? Pera, ali, ó. Peraí, cuidado, cuidado, cuidado. Tá aqui, ó. Cuidado, cuidado. Eu tô com o escudo aqui. Vem cá, rapaz. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Hum. Eu vou morrer, eu vou morrer. Puts, grila. Caralho. Pô, Mickey. Caralho. É, realmente, tá errado. O quê? É, três do lado. É três do lado e quatro em cima? Não, é três do lado e... Mickey, você não vai voltar aqui, né? Um, dois, três. Eu vou voltar, Ricardo. Você vai voltar? Vai demorar. Não, eu só queria saber porque senão eu pegava os seus itens e... Não sei se você vai conseguir pegar... Ai, puta, que tem um creep ali. Fuck, não. Calma. Onde é que é agora? É, é três mesmo. Tá certo. Falei. Preciso do flint só. É, eu tô perto de... A gente tá perto de um negócio. Você precisa preencher o quadrado. O quadrado precisa tá preenchendo. É, é três embaixo? É... Não, é dois embaixo só. Mickey. É quatro por quatro. Não é. Menos cento e oitenta e sete. Eu tô indo... Sessenta. É só dois embaixo, Mickey? São quatro no total. Como assim? São dois embaixo só? São dois embaixo só. É, são dois embaixo que ficam no meio. No meio. É que você tá falando só? É, pois é. São quatro. Ah, mas eu só quero fazer o portal. Não quero fechar tudo. Mas é o portal, caramba. Mas o portal tem que fechar. Não tem que ser fechado. Precisa ser assim pra fazer o portal. Ele não vai abrir se você fizer de outro jeito. Caralho, vai dar muita merda nos comentários se, tipo, os cantos não precisarem. Precisa, Emerson. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer tudo. Como é que chato? How to make a portal... Não, já tô fazendo. Em Minecraft. Caralho, não é difícil, sabe, procurar? Não, é quatro por quatro. Quatro por cinco. Sei lá. Deixa eu ver. Nether portal. Tem gente que faz quadrado. Caralho, tem uns bizarros. Tem gente que enfeita isso. Pronto. Menos oitenta e cinco. É que o que eu tava falando é que eu não contava os cantos. Eu acho que você não precisa cortar os cantos no... do final. No end. No final boss. No final boss. Tudo bem, tudo bem, gente. Tudo bem. Ah, não. Eu não vou quebrar. Tem que botar. É que eu peguei o obsidian pensando em fazer o coisa, não em fazer o portal só. Você tá vindo, Mickey? Então é realmente só tinha pra fazer o portal. Se você conseguir me achar, tem tocha perto e é alto. Eu tô indo, tô indo já. Peraí. Peraí que tem um zumbi maldito. Zumbi maldito. Zumbi maldito. Aparentemente, Emerson. Pelo uma imagem aqui, mas como eu tô pegando umas imagens que tá errado. Pera, qual que é o seu... Aparentemente dá pra fazer sem os cantos. Aparentemente. Mas não vamos confirmar antes de fazer. Ah, agora já era. Eu já botei, meu. Não, cara, eu posso dizer. Eu vou ter que voltar lá e pegar mais. É que eu tinha certeza, praticamente, que não precisava dos cantos. Aí eu peguei pra fazer o... Eu acho que dá. Eu peguei a mais pra fazer a mesa. Tá ligado? Aham. Mickey, oi, Mickey. Aqui. Onde? Morro, morro. Verde, olha pro verde. Tô vendo. Verde, oi. Tá pulando, né? Sim. Cuidado com o creeper aí embaixo. Cuidado com o creeper. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho aqui. Creeper. Oh, man. Quem lembra? Isso, boa, boa. A volta é... A volta é exemplar. Ok. Fuck it up. Ok, eu fiz. Eu só preciso do flint agora. Vamos providenciar isso, cara. Relaxe. Cadê meu zinho? Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha só, vem pra cá você. É, é, Mickey. Você pegou tudo? Não, está tudo aqui flutuando. É, se você descer, você consegue pegar tudo. Mas acidentalmente eu acabei pegando a sua experiência. É, foi acidentalmente mesmo. A experiência abusa. Olha só, mig. É você agora. É, vamos precisar. É, é de grável. Nossa, quanto creeper. Ai, cuzão, ai, cuzão. Cuidado com o cuzão. Cuidado com a vida atrás. Tá a vida atrás também. Cuidado. Ai. Olha só. É, tá subi merda. Ai, tá amanhecendo já. Ela tá quase quebrando. Ah, é de ouro? É. É, realmente. É, foi o covalheiro. Ela quebra rápido. Desculpa. Sai daí, sai daí. Sai de perto. Sai de perto. Afasta que eu tô com o escudão. Tem mais item meu aqui. Acho que ouro é melhor pra fazer armadura. É. Armadura de ouro. Que ela dura, mas... A armadura é mais dura? A armadura dura. A armadura é dura. A armadura é dura, mas não é mole, não. Eu botei o frango com o escudo. Só queria dizer isso. Não sei se eu consigo o frente. Tá, Ricardo, você viu o lado que eu fui? O lado que eu vim, no caso? Pra lá. Olha só, eu tiro um pontinho da minha experiência. Poxa. Deixa eu só comer. Cadê? Não. Eu tô com todas as barras de ouro. Eu sou idiota. Veio. Yay. Um pouquinho, né? Deixa eu ver. E aí, como vocês estão? A gente tá... A gente tá voltando. A gente só vai passar no gravel. Você pegou gravel? Ah, peguei. Já peguei. Já peguei o flint. Pegou flint? Sim. Eu tô fazendo portal. Pô. Pô? Mas pegou vários? Eu peguei um só. Porque é bom ter pra flecha. Ah, então... Então não é... Então nossa missão não é em vão. Bem, eu peguei um só. Só pra fazer um isqueiro. Precame que vamos embora. É, vocês estão trazendo comida, né? É? Vocês estão trazendo comida, né? Tô levando ovo. Dá pra fazer galinha. Tá levando ovo, é. Dá pra fazer galinha. Eu tô com um galinha aqui. Tô com 10 frangos. Ok, eu tô com fome. A gente tem que ir na direção contrária. Pra pegar... Ali. Ali, Mickey. Achou as... Ali, ali. As... As... O negócio iluminado? Achou ali, ali. Ali. Ali mesmo. Caraca, você passou na frente. Ela tenta matar o coelho. Ah, meu Deus. Dou uma espada de diamante em você. Caiu alguma coisa aqui embaixo? Ah, meu Deus. É legal que eu fiz... Tem outras passagens secretas na casa. Caraca, Mickey. Foi o que eu falei. Caraca. O quê? É um lugar bastante... Gigante, brother. O quê que é? Tem um cantinho aqui que eu desci. Que eu subi no caso. Cacetada. Não, peraí. Eu vou cavar até lá. Aqui, aqui, ó. A gente vai descendo aos poucos. Ah, mas você subiu de dire... Não, pô. Aí é zoado. Vou fazer uma escadinha. Não, fuck, meu. Eu tô deixando cair o trigo. Um trigo de trigo para... Trigo... Trigo de trigo. Trigo não é triggered. Um trigo... Para três... Trigo... Trigo. Olha, não segue o caminho que eu tava, tá? Por favor. Para três trigo triggered. Seguiu o caminho que você tava? É, porque... Deu ruim. Ok. Porque deu ruim. Porque deu ruim. Deu ruim. Ah, sério que eu não tenho picareta? Putz. A minha tá quase quebrando, mas... Eu tenho uma... Ah, é fácil fazer. Putz, na moral... Na moral, Mickey. Eu tenho uma ideia. Eita. Não sei se os dois estão sozinhos em uma caverna aqui mesmo. E eu tinha uma ideia. Essa frase nunca cabe em bem. E que ideia que você tem, Ricardo? Essa aqui, ó. Ah, você conseguiu chegar na água? É. E desce. Well... Aí a gente faz uma cachoeira e só sobe. Depois. Demora pra caralho. Eu já cheguei aqui, ó. Gente... Olá, Mickey. Tudo bem? É agora. Você conseguiu? O quê? O Emerson conseguiu? Eu vou acender os portais. Eu posso? Não, não... Pode, vai. Acende. Vai. Agora, música satânica. Peraí, mas não entra no portal. Não entra no portal. Não entra no portal. Você vai mesmo? E aí? Acendeu? Eu acendi o portal. Ele ativou? Ativei. Caraca, moleque. Fuck yeah. Agora, espera a gente voltar. Onde você tá, Ricardo? Eu tô procurando o gravel. Onde tem gravel? Isso é gravel? Satanás! Ok. Minha missão está completa. Parecido com isso. Parecido com isso, né? Eu vou reproduzir as vacas. Ali! Achei gravel. É aquele ali, não é? Ali? Olha pra lá. Pra fenda. Do biquíni. Então, eu vou reproduzir as vacas. Ali, a turma parece com o do Stone, na verdade. Poxa. Ah, deve ser o mais claro, talvez. Isso aqui... Se não sai de fácil na pá, não é. O que, Emerson? Eu reproduzo as vacas e... É, eu não posso... É isso aqui, moleque doido. Eu ia matar uma das vacas. Vamos vacilo. Não, não faz isso. Não posso. Ok. Eu preciso de comida. Bem, eu preciso de... Eu preciso minerar, na real. Pra pegar mais ferro. Precisa minerar. Eu tô com bastante ferro aqui, se quiser. Vamos lá, vamos gravel. Se eu conseguir vir aqui, pegar, voltar vivo e... Não, não. Cascalho, é cascalho mesmo. Consigo fritar isso, será? É isso mesmo, é cascalho. Não, eu preciso fritar, eu acho. Eu vou ter o que fazer. Não. Qual é da beterraba? Pra que que serve? É, não sei. Ah, é pra plantar, não? É pra plantar. Mas e aí? É pra comer também. Ela come. Ela come. Ela come. Não, mas eu vou plantar a beterraba. Para plantar, ela come. Não, não é pra plantar? É pra plantar. Não, não. Não planta. Não, você... É, na verdade, tem semente de beterraba. Ah, tá. Droga. É, eu acabei plantando todas no... Vacilei. A gente volta lá no... Nos brotherzinho. É, qualquer coisa. Você replantou tudo lá? Replantei tudo lá. Ou seja, vai nascer tudo de volta. Muito bem, então eu acho que eu vou minerar. Ok. Vocês estão vindo com muita comida, né? Tamo... Tamo... Comida, tem comida aqui. Tem comida. Deixa eu ver. Ah, caramba. Quanto eu conseguir. Não, pera, eu vou fazer o livro. Um Silex só? Como assim, meu? Não estou acreditando. Onde você está, Mickey? Hum. Hum. Acabei de ter uma ideia. Vou fazer mais um andar. Andar. Eu tô pegando carvão. Tô vendo seu nome. Ui. Meu pé. Oi. Cadê? Aqui você. Tu conseguiu o flint? Consegui um flint só. Por que a mulher fez isso que eu queria fazer? Porque aqui... C-Max. Eu acho muito engraçado. Mas é pouca coisa. Eu achei que tinha mais aqui. Deve ter. Poxa vida. Isso aqui não é? Não é, não é. Tentei com a pá. Se for difícil de tirar, não é. Ele faz o... É, ele faz... Isso é Diorite. Ele faz KKKKKK. Ui. Hum. Se caísse, mas me... Vixe. O que foi? Eu estava aqui embaixo. Ah, desculpa. Tudo bem. Ah, ok. Eu tô fazendo o trandar na casa. Tudo susto? Ok. Eu tô realmente fazendo o trandar na casa. Ok. Emerson, o construtor. Podemos construir. Uh, fuck. Desculpa, Mickey. Meu, você consegue tirar. Você consegue tirar. Vai ser o andar mais foda. Acabei esquecendo que o negócio, ele cai. Eu acabei botando um e... Aí eu... Caralho, você tá aí embaixo. É, tudo bem. Não, não cai em você. O importante é isso. Eu ia tentar descer um pouco, mas não vai dar certo. Ah, eu peguei um flint. Pegou um flint? Yes. Ah, quando vocês voltarem, o que vocês virem de cana de açúcar, vai pegando logo. Pô, mas tem bastante cana de açúcar em casa. Você pegou todas? Ah, mas a gente precisa de muita. Você pegou todas? Pra quê? Pra fazer papel. Ah, mas acho que... Tá bom, ok. A gente vai fazer uma biblioteca. Quanto mais papel a gente tiver, mais coisa a gente tem. Mais... Fentiço. Sim. Caramba. Uou! O que? Uou! Uou, esse é o segredo, então? O que? Eita, descobri o segredo. Ok, tá. O que? O que foi? Vicky, eu recoloquei o cascalho e usei a pá. Apareceu o C-Max. Ah, ei! Sucesso. Então, vamos ver se funciona. Nove? Não, nove. Bom. Aparentemente deu certo. Não, pera mais um. Tudo. Yes! Caraca, melhor ideia. E aí, vocês estão fazendo? Eu tô me negando. Eu tô pegando... É. Pegando o Flint? Eu tô pegando o Flint. Boa. Se você falar um Flint, aqui tá escrito C-Max. C-Max, né? Por que C-Max? Não, é Flint é o... É a pederneira, não é? Você joga em... Pra fazer o Flint. Não, é Gravel. É. Gravel, que é... Gravel! Não é pereneira, é cascalho. É, Gravel é o nome da pedra. Flint é o que dropa, o que você precisa. Isso. O Flint, no caso aqui, pra mim, é C-Max. Poxa. Tem em português, provavelmente é isso. Eita, what the fuck? Flint parece mais português do que C-Max. Ah, não. Flint? Ah, é verdade, né? Tem aquele seriado lá, o Fred Flintstones. O Flintstones. Ah, meu Deus. Eu tinha pensado nessa. Falei, pô, não vou nem falar. O Ricardo vai fazer. Uma hora. Uma hora ou outra. Ele é destinado a fazer essa piada. Pois é. Você tava esperando, vai. Você... Sei. Eu sei, Amos. Conheço seus truques. A minha câmera é muito chata, mas eu tô curtindo muito. Sua câmera pode botar de boas a música Telecurso 2000. É, exatamente. Tá mó construtão. Mega sussa. Só sai com o pau, Flint? Sim. Só sai com o pau. Não, acho que sai normal também, mas... É mais difícil. Com o pau é mais fácil de quebrar. É, de quebrar. É do que eu me lembro. Ok. Aparentemente, parou de sair. Fez um portal. Só pra poder sair. Tá de dia. Tá. Só... Tá, tá. Então eu tô chegando numa altura legal, porque eu tô ouvindo barulho de aranha. Eu acho... Opa. Ô, pô, você tá indo pra onde, Mickey? Vamos pra casa. Hã? Ah, você tá indo pra casa agora? Vamos pra casa. Pra casa? É, porque já já vai anoitecer, pô. É verdade. Tá se pondo sol. Minhas coisas tão acabando. Minha pá acabou de quebrar. Tá subindo. Tá subindo? Tô. Ok, eu vou subir também. Ah, ok. Bora. Bora subir. Oi, fuck. Vai primeiro. Cuidado! Eu preciso respirar um pouco. Ah, cu. Uhum. Caralho, que delícia esse jogo, meu. Tá anoitecendo. Ó, assim eu respiro. Ah, ô. Boa. Sou logo abaixo de você, Mickey. E aí? Acabou a água. Caramba, Mickey. A gente tá na cachoeira errada. Que pé bonito, hein? É nessa daqui que tem que vir. Oh, ok. Ok, show. Vai, é... Se eu der um pulão, vai acabar dando ruim. Caraca, tá começando a anoitecer mesmo. Mas dá pra gente voltar de boa pra casa. Acho que tá suave. Tá suça. Eu fiz uma outra coisa de pedra aqui. Caso dê ruim. Ainda tem mais uma. É, vocês estão sem fome, né? Eu... A gente tá com um carro de zumbi aqui. Tá de boa. Eu tô com algumas cenouras. Aí, ó. Que que eu caí? Você caiu? Calma, eu caí não muito longe. Ok. Não faz isso. Meu. Tá muito da hora isso. Caraca, tá noitão. Meu pai vai brigar em casa quando eu chegar comigo. Me ajude. Quando eu chegar em casa, meu pai vai ficar... O que? Ai, caramba. Não, era só pra... Era só de efeito emoção. É que eu vi barulho de dano, eu fiquei preocupado. É, mas eu tomei os danos, sim. Não sei de onde veio. Sobe, sobe. Eu e esse, tá tomando danos random? Bem, Mickey. Estamos perto de casa. Olha ali. O lugar onde o Emerson tirou as obsidians. Oh. Oh. Na verdade, você não estava tão longe. Só que você caiu no buracão, então faz sentido. É, o buracão é o buracão. Foi me gerar o buracão. Ah, vamos desviar dos... Não, na verdade tem muito. Não dá pra desviar. Eles estão fazendo até um complô aqui contra a gente. Você está nadando, Mickey? Estava passando pelo lado de cá. Ah, tá. Ah, meu, eu preciso de coisa pra fechar o teto. Peraí, peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá com fome? Cadê você? Aqui, olha aqui. Oi. Tá com fome? Não. Não? Tá, tá a vida cheia? Você consegue correr? Peraí, eu tô com a vida quase vazia, mas eu não posso melhorar aqui. Tá, melhora isso aí. Que a gente vai correr. Caraca, é no... É, a gente vai correr bastante. Ok. Vou apertar Ctrl. Peraí que minha vida tá voltando. Tá. Ah, vai ser com isso. Não é legal que a gente tá suave. Tem esqueleto ali. Aí tem esqueleto ali. Aí tem esqueleto ali. A gente tá sussa. Não, não é. Tá de boa? Calma, tá voltando a vida. Falta um coração e meio. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vai, caralho. Ok? Bora. Corre na casa da tia, corre para a casa da avó. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Passa pelo meio deles. Não liga. Olha uma bruxa ali. Não olha para ela. Estamos muito... Caraca, a gente tá muito perto da casa. Ah, não tem tanta... A casa ali, ó. Tem a passarela, né? Aventa, 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 aventa. Passarela, corre para ela. Corre para ela, corre para ela, corre para ela. Corre para ela. Vai que vai, vai que vai. O buraquinho. Deu certo. Cuidado com o buraco. Cuidado com o buraco. Cuidado com o buraco de areia. O buraco de areia. Tiraram minhas tochas. Ah, não. Hã? Tiraram minhas tochas. Poxa. Poxa, vacilo. Vou iluminar aqui. Isso, isso, isso. Puts, não. Você não vai acabar com o meu barquinho, não. Caralho, o creeper, cuidado. Vai acabar com o meu barquinho, não. Você não vai acabar com o meu barquinho, não. Eu acredito. Cuidado, ele vai estourar. Ele vai estourar. Não vai, não vai, não vai. Eu consigo matar ele antes. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, Mickey. Não, você não vai estourar. Maldito. Ele acabou com o barquinho? Não. Só acabou com a nossa vida. Ele está louco. Nossa. Cadê o barquinho? Está ali. Está ali, está suave. Ele derrubou umas coisas aqui. Espera aí, deixa eu refazer isso aqui. Zoeira, hein, meu. O que você estava fazendo aí? Não sei, estava vendo o que era aquele pedaço ali. Oh, ok. É, mais um mineral. Cadê a entrada da casa? Está aqui? Eu vou entrar. Eu estou... Vai, entra lá, entra lá. Fio, 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 fio. Entra lá, entra lá. Botão. 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 Então, alguém... Olha aí, a porta da casa aberta. Olha aí, olha aí. Você é o único que estava na casa, hein, Emerson? Ah, não, eu deixei aberta mesmo. Vitória. Foi de propósito. Se tiver zumbi aí em casa, a culpa é sua. Eita. Coisa bem normal num papo de Minecraft, né? É, se tiver zumbi na casa, a culpa é sua. Olha, se você deixar o zumbi andando de casa entrar, olha, você vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo, Emerson. É legal que eu estava certo. Eu realmente não precisava dos cantos. Muito bom. Parabéns, Emerson. Ó, clap, clap. Muito bom, muito bom. Legal, legal. Vou estilizar aqui. Certo, meu. Toda vez eu mexo nos baús e eu arrumo tudo. E toda vez está bagunçado. Sim, sim. Tem sempre mineral dentro do baú de comida. Ah, pronto. Não é não? É uma parada meio faraótica. Faraótica. Caraca, é a ótica do faraó. Agora a gente precisa se preparar, né? Então, eu preciso terminar aqui a sala. Vocês trouxeram pedras normais? Tem gravel comigo aqui. Pedras normais. Pedras normais. Trouxe já, tem dois estés ali. Mais pedregulho. Diorito. Ó, tem gravel. Vou botar do lado do bagulho ali. Certo. Cascalho. Botei mais cascalho ali também. 13 silex, hein, moleque? Aí sim. É, cascalho. Cascalho tem ali, ó. É o que eu botei no penúltimo. Então, tem cobblestone normal? Tem. Tem dois stacks. Beleza. Deixa eu ver. É, linha. Ok, linha. Pra cá é linha. Vocês viram o portal? Que da hora. Eu não vi. Eu tô... A gente acabou de chegar em casa, cara. Pera aí, deixa a gente se arrumar. Ok. Nossa. Isso é... Isso é muito... Isso é muito vida, tá ligado? Pronto. Isso é muito vida real, meu. Tipo, a gente acabou de chegar em casa, meu. Dá licença. Deixa eu tirar o sapato, pelo menos. Deixa eu tirar o sapato. Eu vou... Eu vou cozinhar os ferros. Eu li... Minerais. Eu li mineiros. Primeira vez que acontece isso. Hum... Pena que pena, hein, meu. É, meu. Espada de pedra. Dá pra cozinhar, ele. Agora ele pesquei. É, se cozinhar ele, ela vira... Sandstone? Não, ela vira... Vidro, né? Vidro. Verdade. Não sei disso. Ah, deixa eu ver. Au. Comida. Droga. Bolsa de tinta, não. Bolsa de tinta é uma bosta. Pô, ninguém... Não tinha bolsa de tinta aqui? Que estranho. É, né? Cheio de coisa. Cheio de... Um monte de... De polvo do lado de casa. É? Tem umas flechas aqui, tá? É, bota a flecha nesse baú aqui que tá... Tá, vocês precisam de osso. Oi? Oi, tudo bem? Osso... Osso não, guarda lá de novo o osso. Não, é que eu tava no meu aqui, separado. Ah, tô com dezen... Tem dezenove, osso. Eu tô catalogando tudo aqui de volta. Pô, tigela, hein? Tira e bota na bosta, né? Bota na bosta. Tira e bota na bosta. Eu sempre vou falar isso, gente. Sempre vou perguntar se é pra botar na bosta ou não. Mas é porque é pra botar na bosta, meu. Sempre vou perguntar se é pra botar na bosta ou não. É. Tem um balde d'água. Então, tira os... Nossa, subiu uma aranha em cima da casa. Que raiva. Você tirou o cobblestone, né, Mickey? Tava ali. Ah, eu tirei o... O sandstone, na real. Eu só nem precisava ter tirado as tochas. Eu sou burro. Tem uma porta aqui também comigo. Ah, que é item seu. Ok. Então, eu queria alguém pra me ajudar. Não, meus itens estão separados. Não, era quando você morreu. Eu acabei pegando sem querer. Ah, tá. Foi isso. É que eu achei estranho porque eu não tinha feito uma porta e tinha uma porta, sabe? Entendi. Não é todo dia que você tem uma porta. Ah, não. Aranha, você não... E que essa aranha dando 360 aqui? Ô, fã da mãe! Ô, Emerson, pra que você precisa de granada de açúcar? Hã? Fazer papel. Então eu não transformei em açúcar. Né? É, ué. Pela lógica. Eu preciso de cobblestone também. Bota na bosta. Cobblestone, eu não sei o que é. Se não tiver nome, eu tirei em português. Pedregulho? Pedregulho. Desculpa. Eu nunca joguei em... Onde você está, Emerson? Eu estou aqui em cima. Terminando a casa. Em cima? Terminando a nossa livraria. Pedregulho. 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 Eu estou mergulhando aqui. Você viu o jeito mais foda do mundo de entrar na livraria? Livraria? Aqui, ó. Cadê a livraria? Eu estou aqui, ó. Olha pra mim. Olha pra cima. Aqui em cima do portal. Aqui em cima do portal. Olá. Como você entra na livraria? Eu só passo direto pelo portal. Ah, sim. É verdade. Você só é transportado se você fica parado, né? É. E é muito BRS. Tipo, tá ligado? Eu só tenho... Emerson. Oi. Eu só tenho 8. Ah, tudo bem. Você só tem o Emerson? Emerson, eu só tenho o Emerson. Droga, eu também. Por incrível que pareça, eu tenho um só. Poxa vida. Fuck. Tem livro aqui. Cooperação aqui. Tem livro aqui, tem livro ali. Acabou. É, a gente precisa matar todos esses polvos pra pegar tinta pro livro. Acabou. Acabou? Putz. Ah, eu tenho 11. Tem 5... Vai faltar um buraco pra fechar. Deixa eu ver. Ah, que raiva. Mickey, você tem cobblestone? Tem aqui. Traz ele pra nós. Sobe lá. Passa pelo portal direto e... Vamos lá. Sobe lá. Deixa eu comer um pouco. Lá em Riba. Ai. Dá pra mim. Dá pra mim, o seu amor. Kimmy. Cadê? Dá pra mim aqui. Não me pergunte que eu serei... Joga na minha bunda. Não, rapaz. Essa música não faz sentido nenhum. Vai. É shift E? É shift E? Joguei. Ai, obrigado. Shift E. Deixa eu ver aqui os meus áudios, né? Que é bom ver o áudio. Áudio F4. Áudio F4. Áudio F4. Da hora. Da hora, né? Muito da hora. Quer que eu trago os livros pra cá? Então... É... Tem que fazer a... Ok. Olá. Enchant in table, sabe? Olá, bichos. Tudo bem com vocês? Eu vou matá-los. Então, se alguém souber fazer, seria bom. O quê? A enchant in table. Puta merda. Não, peraí. Caramba. Onde que você tava, filho? O quê? Um esqueleto do nada. Nhi. Nhi, é um esqueleto. Caraca. A porta tá do outro lado aberto. Eu posso fazer coisa de... De led... Ah, não. Peraí, eu tenho bastante... Deixa eu ver como é que tá o... O ferro. Yes. Pô, mais resistente, hein? Só porque tá com uma pá. Ok, eu terminei. Você thumbnail? Eu terminei. Thumbnail. Aí, moleque. Você terminou a livraria. Agora vai encher de livro, é isso? Sim, a gente tem que pegar a enchant in table e encher de livro. Mas é isso mesmo? Realmente tem que encher de livro? Sim, tem que botar livros em volta. Tá. Quanto mais livros você tem conectados, mais... Tem obsidian? Eu tenho obsidian. Eu tenho obsidian. Quatro? Três. Fuck. Pesamos de quatro. Ok. Ah, peraí. O que faz armadura? Fazer armadura? É, de ouro. Você... Não, eu tenho um índio de ferro aqui. Tem ferro? Aqui. Ah, é verdade. Deixa eu botar esse ouro de volta. Ó, moleque. Você precisa de quatro. Ok. Quatro obsidian. Então, precisa de quatro obsidian? É. Onde é que a gente arranja mais uma? Então, deixa eu ver aqui. Descendo, subindo. Calça. Ah, fuck. É, você precisa... É, putz. É, eu vou ter que voltar lá pra pegar mais. Eu tô com um balde... Tem um balde d'água aqui já. Já não tá de nada. Ah, porra, tem mais cinco aqui no baú. Ah, maravilha. Então. Nossa, eu tenho uma também aqui. Nossa, beleza. Seis. Nove. Eita, porra. Eu joguei no baú e você pegou ao mesmo tempo. Tá, vou pegar sócio. Vou fazer coisa com barra de ouro. Vou pegar sócio que precisa, que são quatro. Certo. Vou fazer minha calça dourada, gay. Calça dourada. Calça física, como é que faz bula? É... O que? O que você precisa? É assim, ó, Mickey. O que você precisa? Ah, tá, tá. Bota. Não, não, a blusa. Blusa, né? É... Cadê os diamantes? Deixa eu fazer lá. É com o diamante? Diamante, que precisa. Os dois. Tá aqui os dois. Os dois, peguei. Certo? Sim. E agora eu preciso de um bom banheiro. E você precisa, vai precisar no próximo episódio. De um livro. Do ataque na casa. Próximo episódio. Não, não. Ok, tá bom. Oi, Ricardo jogando. Oi, Ricardo jogando.